ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Policial surta em bar e atira contra civis durante festa de aniversário em Manaus. Ele puxando a pistola e já atirando imediato, foi rápido. Polícia prende bandidos que realizavam assaltos depois de sequestrar motoristas por aplicativo na Zona Leste. No momento que houve deslocamento até o local denunciado, Nayana e Leandro estavam juntos na mesma residência e estavam em posse de todo esse material. Mulher suspeita de participar do sequestro de criança de 11 anos e de padrasto é presa, junto de comparsa, na invasão Monte Oreb, Zona Norte de Manaus. E o período da vazante já começa a afetar a navegação no Amazonas. Há risco, é uma coisa que todo ano acontece, o verão vem e aí o rio desce, a navegação fica mais difícil. Em Manaus, lixo surge no fundo exposto dos igarapés da cidade. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quarta-feira, que começa agora. Boa noite pra você. Um oficial da Polícia Militar é suspeito de atirar em civis durante uma festa de aniversário em um bar na Zona Centro-Oeste de Manaus. Ele está preso no quartel da Polícia Militar do Amazonas. A noite de terça-feira era pra ser de comemoração neste bar na Rua Alfredo Veloz, no Conjunto Iléia, Zona Centro-Oeste. Mas no final da brincadeira, por volta de uma hora da madrugada, o capitão da Polícia Militar, Junho Cirqueira da Silva, de 42 anos, teve um momento de surto e disparou a pistola dele contra os convidados. Ele puxando a pistola e já atirando imediato, foi rápido. Eu tive sorte de sair da linha de frente, do tiro, que pegou na minha mão. De acordo com testemunhas, o capitão da Polícia Militar, ele veio até o bar para comemorar o aniversário de um amigo, que estava inclusive tocando na festa, estava com uma roda de samba, bem aqui, nesse canto do bar. Ele cumprimentou o amigo e em seguida veio se sentar nessa mesa aqui. Ele sentou pra curtir a festa, só que no final já da festa, já na última música, ele simplesmente levantou e começou a atirar ao redor, atingindo três pessoas. Na comemoração, na última música, aconteceu o fato dele surtar. Atirou primeiro no rapaz que estava perto dos músicos lá e depois deu dois tiros para o outro lado. Uma das vítimas levou um tiro de raspão na mão esquerda. Outras duas foram levadas por amigos para o SPA da Redenção. Em seguida, um rapaz, identificado como Madison, foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, em estado grave. E Marcial Mesquita, para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, onde teve que passar por uma cirurgia. A família quer justiça. A família quer que todo o procedimento seja feito perfeitamente dentro dos procedimentos legais. O oficial da PM foi encaminhado ao 12º Distrito Integrado de Polícia. Em nota, a Polícia Civil informou que em depoimento, Junho afirma ter discutido com dois homens e em seguida efetuados disparos. O advogado do capitão diz que só vai se pronunciar depois que tiver ciência do inquérito. Eu não tenho como manifestar agora porque ainda não tive acesso ao processo por completo. Em nota, a Polícia Militar informou que o caso já está sendo apurado pela Diretoria de Justiça e Disciplina e não compactua com irregularidades e que será aberto um procedimento administrativo para avaliar a conduta do oficial. Este é mais um caso de policial que perde o controle e usa arma funcional contra amigos em espaços de festa. Em janeiro deste ano, após uma festa de confraternização, um sargento e um cabo da PM foram assassinados a tiros em Manaus. Durante um conflito com o tenente da Polícia Militar, Joselito Pessoa, um terceiro militar e um borracheiro também saíram feridos. Em novembro de 2017, o delegado Gustavo Sotero assassinou com a pistola dele o advogado Wilson Justo e feriu outras três pessoas em uma casa noturna da capital. O combate à violência é uma máquina de adoecimento social e profissional. Isto é um consenso entre especialistas em segurança pública. Submetidos à pressão do cotidiano de trabalho, os profissionais tendem a esconder seus problemas, pois quanto mais duro e rigoroso for este profissional, mais pressão recai sobre a sua personalidade e o seu espírito. É nesse caldo de emoções fortes que atuam nove mil homens da Polícia Militar do Amazonas e mais de dois mil homens da Polícia Civil. Como anda a cabeça e o espírito dessas pessoas? As corporações têm essa resposta? Têm atuado para ajudar quem tem problemas para superá-los? São questionamentos que se tornam atuais quando vemos casos como estes, mostrados pela Bárbara Mitoso. Policiais surtando em momentos eminentemente de lazer. É caso de máxima atenção com eles. Uma boa noite. Pois é, este foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E a polícia prendeu bandidos que realizavam arrastões na Zona Leste de Manaus. Os criminosos usavam veículos de motoristas que eram sequestrados e depois eles seguiam para praticar delitos. A motorista de uma empresa de aplicativos, Gilvana Leite, de 43 anos, sofreu um sequestro relâmpago ao aceitar uma corrida na comunidade Fazendinha, na Zona Norte. De acordo com Gilvana, ao chegar no local, um homem entrou no carro e anunciou o assalto. Outros três homens entraram no veículo. Sob a mira de um revólver, ela foi colocada no banco de trás e acompanhou os arrastões feitos pelos bandidos nesta região da cidade. Uma viatura da polícia militar interrompeu a ação criminosa. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia. E um motorista de ônibus foi assaltado pela centésima vez em Manaus. Esse é um dos destaques do nosso giro policial. Uma quadrilha formada por seis pessoas assaltou um ônibus da linha 560 na Avenida Torquato Tapajós. O crime aconteceu no final da noite da terça-feira na Zona Norte. O motorista do coletivo disse que esta foi a centésima vez que ele foi assaltado em apenas oito anos de profissão. Depois de tirarem tudo das bolsas dos passageiros, os bandidos fugiram do local sem serem identificados. A polícia civil começou nesta quarta-feira a investigação para tentar identificar os assassinos do vendedor de DVDs Luiz Mário da Silva Ferreira, de 58 anos. O crime aconteceu nesta rua do bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus. Luiz foi perseguido e executado com um tiro disparado por criminosos que saíram de um carro e logo começaram a perseguir a vítima. E um cilindro cheio de drogas foi apreendido pela polícia em uma embarcação que chegava hoje cedo ao porto de Manaus. A polícia agora avalia a carga e procura pelos responsáveis pelo embarque deste cilindro no barco, que não constava na lista de cargas. Hoje e amanhã, a comunidade acadêmica da Universidade Federal aqui do Amazonas participa da greve nacional da educação. O evento é em protesto ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Gabriela Moreno vai falar com a gente ao vivo sobre essa mobilização. Gabriela, boa noite para você. Oi Alex, muito boa noite para você. Boa noite para você de casa que acompanha o Jornal em Tempo. Olha só, a gente recebeu informação que cerca de 90% dos professores da capital e do interior da UFAM paralisaram as atividades. Essa ação aí, essa mobilização com duração de 48 horas começou hoje e recheada de atividades. A gente vai falar agora com um dos coordenadores, o Marcelo Valina, ele também é presidente da Associação de Docentes do Amazonas. Marcelo, o que aconteceu hoje? Hoje teve algumas atividades, quais delas? O que aconteceu? Hoje iniciamos o dia aqui em Manaus com uma panfletagem aqui, no que nós denominamos o Bosque da Ciência. Depois teve uma assembleia comunitária com professores, técnicos administrativos e estudantes, discutindo os rumos da universidade, os cortes orçamentários, as perspectivas para o ano próximo. Hoje vai acontecer aí um evento, mas amanhã tem mais atividade. Hoje temos um evento de 18 horas e depois amanhã teremos uma mobilização com estudantes, técnicos e alunos aqui na frente da universidade. Muito obrigada pelas suas informações. A gente vê aí que é uma ação contra o governo federal e são muitas as questões a serem discutidas entre estudantes e professores. A gente continua acompanhando toda essa mobilização desses professores aqui na capital e também no interior. Volto com você ao estúdio. Ok, Gabriela, muito obrigado. E veja a seguir. Mulher suspeita de participar dos sequestros de criança de 11 anos e de padrasto é presa junto com o comparsa na invasão Monte Oreb, zona norte de Manaus. Agora são 18 horas e 27 minutos. O Jornal em Tempo volta já.